Eu acho que o Thiago diria, continue, continue fazendo o que vocês fazem, continue acreditando no que vocês acreditam, continue valorizando as pessoas, as pessoas são mais importantes, até nós estamos aqui no Cruzeiro, estávamos aqui, e eu falava com uma pessoa de outra equipe, a pessoa me chamou e tal, ah, te conheço e tal, eu falei, ah, que legal, e a gente estava conversando, eu parabenizando, ele se emocionou, porque ele, mesmo sendo de outra empresa, ele estava realizando um sonho, de realizar um cruzeiro, então, cara, que legal, eu até falei que bacana se nós pudéssemos todo mundo se unir, todo mundo que está nesse cruzeiro aqui, independente de empresa ou não, todo mundo vai dar uma grande foto por um mundo melhor, por uma realidade melhor, por uma comunidade melhor, independente de empresa, existe uma rivalidade, concorrência, alguém falava, ah, vocês são concorrentes, eu não vejo assim, nós não somos concorrentes de ninguém, cara, acho que é um mercado de parceria, não é um mercado de escassez, escassez é para quem tem uma mentalidade muito pequena, e essa não é a mentalidade da José, José é uma mentalidade próspera, que vai além da mentalidade de riqueza, mentalidade de próspera, existe a riqueza, mas é uma riqueza abundante, de abundância para todos, e é real, porque a pessoa que é mentalidade próspera, ela pode não ter dinheiro naquele momento, mas ela já sabe que vai ter, e ela já tem uma mentalidade próspera, e a mentalidade de prosperidade vem do seu porquê, vem do seu motivo, o que te motiva, o que, o porquê, o pra quem, e é isso que deveria motivar todas as pessoas que fazem algo como o nosso, que é o multinível, e todos aqueles que têm isso muito bem definido, são as pessoas que mais prosperam, sem dúvida nenhuma, você pode não ter o dinheiro, não ter naquele momento, mas você será, você ainda terá, você já é, e isso vem de toda a mentalidade, todo o resultado do ser humano vem do que ele pensa antes, eu gosto de dizer assim, o que você pensa traz o que você sente, o que você sente traz o que você faz, o que você faz traz os seus resultados, então vem da mentalidade de prosperidade, eu acredito que pobreza é resistência, prosperidade é natural, louqueza deveria ser natural, nós fomos feitos assim, desde as antiguidades, quando a gente foi feito, Adão e Eva, toda aquela teoria da criação foi feita para mudança, prosperidade, e não para pobreza, a pobreza foi criada, a resistência foi criada na cabeça do ser humano, para um mundo consumista, e pobre, dependente de alguns, por isso que eu digo, se você não criar suas próprias crenças, alguém vai criar para você, alguém vai colocar na sua cabeça, vai ser a mídia, vai ser o governo, vai ser banco, vai ser a televisão, a novela, que prega que o rico é o malandro, é o vilão, é o bandido, e o pobre que faz a festa na laje da favela é o feliz, não que ele não possa ser, é claro que ele é, porque felicidade não tem a ver com dinheiro, mas o dinheiro te ajuda a realizar muita coisa, eu nunca fui uma pessoa, cara, que quer estar nos holofotes, sabe, eu por mim, eu estaria por trás dele sempre, colocando, vai lá, vai lá, eu estou aqui atrás, é que às vezes é natural isso acontecer, sabe, então não tem problema nenhum, e eu sei que um dos maiores desejos do ser humano é ser reconhecido, a maioria, quem está aqui bate no peito e diz, pô, eu fui no cruzeiro, eu fui reconhecido por isso, isso é muito legal, isso é muito válido, sabe, a pessoa mereceu mesmo, mas eu nunca fui uma pessoa que depende de reconhecimento, minha motivação é de mim, não das pessoas, desde quando meus pais fundaram a Jeroseia, sempre buscaram ajudar pessoas, e até hoje eu ouço a história do meu pai, cara, e da minha mãe, e tia, meu pai, teu pai me ajudou naquele momento que eu estava, e eu nem sabia, porque meu pai faz e ele não fica espalhando o que ele fez, entende, e o que eles fizeram, até hoje, parentes meus que falam de momentos que eles foram ajudados pelos meus pais, e eu nem sabia, entende, porque já está no sangue, é natural, é, eu falo em um milhão de pessoas, mas cada um que vem aqui e fala do seu sonho realizado, cara, é uma comemoração para mim, para nós, como se já fosse um milhão, entende, é como, cara, porque é aquela pessoa, ah, mas não foi um milhão, tem gente que já fala em um milhão, nós não chegamos lá, mas não tem problema nenhum, porque aquela pessoa, de alguma forma, a gente ajudou a mudar a vida dela, sabe, de gente veio aqui, pô, eu consegui fazer um cruzeiro com a minha família, eu trouxe meus filhos, eu nunca pensei em uma coisa dessa, cara, eu me emocionei ouvindo isso, porque esse é o sentimento, cara, dever cumprido, eu acredito que o ser humano foi, veio para essa terra, para de alguma forma ajudar alguma coisa, contribuir de alguma forma, inclusive quando eu, quando eu faço algum tipo de treinamento, quando eu participo como participante, eu, eu sempre procuro fazer assim, eu preciso aprender, mas eu preciso de alguma forma, alguém eu preciso ajudar, e eu sempre consigo, de alguma forma ajudar, sabe, mas na verdade no final eu vejo assim, pô, na verdade é aquela pessoa que me ajudou, entende, então é um sentimento assim, é muito do dever cumprido, de realização, sabe, então, você falou de um milhão de pessoas, de chegar e de, pô, ser alguém que vai ser referência para esse milhão, dentro do multinível, a crença, mas o que muda a crença das pessoas do multinível é ver pessoas assim, simples, essas pessoas se realizando, exato, eu falo, Thiago, pega esses programinhas aí de Instagram, para você ganhar seguidor, paga aí, isso vai ter 10, vai criar autoridade, autoridade, só porque tem um monte de gente fake, não, eu quero que aquela pessoa, se ela quiser me seguir, ela me segue, se eu, o que eu passar, vai agregar para a vida dela, mas sabe que uma coisa que diferencia a geroseca, é o jeito que nós somos, eu, meus irmãos, meus pais, e a gente continua sendo, seja com dinheiro, seja sem dinheiro, às vezes a Bruna me fala, ah, mas você vai sair assim? Eu falei, mas o que que tem? Eu sou assim, entende? Eu não fui me preocupando com o que eu vou pôr, se as pessoas vão me olhar, não, você tem que estar assim, assado, não, cara, eu não fico me preocupando com isso, eu sou do jeito que eu sou, é que é um brusco, é muito além de dinheiro, dinheiro é importante, cara, dinheiro é importante, mas, mas vai muito além, vai muito além, então a maneira que nós somos, com as nossas coisas e tudo, agora é o que a gente já era e é o que a gente vai ser amanhã, as pessoas têm essa preocupação, ah, Tiago, eu espero que vocês nunca mudem, vocês sempre mantenham, mas por que a gente teria que mudar? Não tem, não tem motivo, o dinheiro não muda ninguém, o dinheiro não transforma ninguém, ah, a pessoa ganhou dinheiro, subiu pra cabeça, a gente ouve às vezes essa frase, isso é uma crença limitante, não sobe nada, o dinheiro não sobe em lugar nenhum, mas se a pessoa for gananciosa, ela vai ser desde antes de ter dinheiro, ela já vai ser, ele não transforma, ele só evidencia quem a pessoa é, porque quem tem dinheiro, cara, a pessoa que quando ela é próspera, que é o que a gente estava falando, a pessoa que é próspera, quando ela tem dinheiro, ela só vai usar o dinheiro pra doar, pra ajudar, pra fazer um monte de coisa com o dinheiro, que antes ela não fazia, mas ela já era próspera, ela já ajudava, já fazia o que tinha que fazer sem dinheiro, agora eu tenho dinheiro, então agora eu faço mais do que eu fazia antes, entende? Isso não quer dizer que ela é melhor ou que ela é pior, ela usa o dinheiro, o dinheiro é o meio, entende? Essa é uma característica forte de quem é próspero, o dinheiro é sempre o meio de eu ajudar mais pessoas, nunca um fim só pra eu comprar um carro importado, o carro que eu ando, a casa que eu moro, a roupa que eu visto, ela não vai fazer o melhor do que ninguém, nem pior, nem mais, nem menos, por isso que às vezes eu saio e olho minha roupa, pô, podia ter me vestido um pouquinho melhor, porque, ah, mas eu não ligo, entende? É natural, né? Mas a forma de tratar as pessoas, ela vem de berço, e eu acredito demais que uma equipe é reflexo da sua gestão, a empresa, como é a gestão da empresa? Ela é assim, a equipe vai ser reflexo, sempre vai ter aqueles que fogem um pouquinho da regra, mas o normal é a equipe ser reflexo, meu pai fala muito, e é feito cascata, então como ela é, vai descendo, e o restante vai se contaminando positivamente ou negativamente, da forma que vem de cima, entende? E isso é uma característica muito forte da Jean-Rosé, da simplicidade com todo mundo, não é porque o fulano tem uma graduação enorme, é um líder fortíssimo, que ele vai ter algo a mais, ou vai ter um benefício, ou vai ser tratado de uma forma diferente, de forma alguma, qualquer um que me procure, seja uma pessoa que só usa os produtos, ou o maior líder da empresa, eu vou tratar as duas pessoas da mesma forma, é essência, é, é essência, é essência, e essência não adianta, pode vir publicitário, pode vir mestres da publicidade, querer implantar uma essência numa empresa, que não existe, é a mesma coisa numa família, cara, ou é ou não é, não vai plantar, não vai acontecer, pode até acontecer durante um tempo, mas não dura, se é natural, as coisas ficam, então isso é um ponto muito forte da Jean-Rosé, essa simplicidade, essa essência de pessoas, e sempre vai ser assim, depende do tamanho, hoje é 10, amanhã é mil, um milhão, vai ser a mesma coisa, é, quando eu cheguei aqui, a gente chegou quando eu bati o olho nesse cruzeiro, nesse navio gigantesco, eu falei para a Dai, ela se arrepiou, a gente até quase chorou ali junto, falei Dai, é só questão de tempo, é que é difícil, é, a gente está aqui, a gente está aqui com umas 40 pessoas, aqui nesse cruzeiro, e a gente já vê ele cheio assim, sabe, mas, mas não pelo que vai ser o cruzeiro, porque quando esse pessoal estiver aqui, a gente está se aproximando do milhão de famílias, que estão sendo realizadas, se transformadas, de alguma forma, com algo, que a minha mãe e meu pai criaram há 25 anos atrás, e que elas passaram para mim, para os meus irmãos, e que nós estamos passando para as pessoas, mas ver esse cruzeiro cheio, é a realização das pessoas, entende, então, ah, hoje são 40 pessoas, amanhã serão 100, depois serão 200, até a gente chegar, esse cruzeiro vai estar lotado, vai ser só jantuzel, e a energia que essa galera, 40 pessoas, é uma energia fenomenal, festa, dança e tal, imagina isso aqui, com um milhão de pessoas, meu Deus, com 5 mil pessoas, cruzeiro, vai ser sensacional, vai ser sensacional, é só questão de tempo, é só questão de tempo, a minha mãe fala assim, as pessoas ainda não estão na Jean-Rosé, porque elas ainda não conhecem a Jean-Rosé, elas vão ouvir falar, ou algumas tem preconceitos, ao marketing multinível, porque ela não conhece o negócio, o que ele pode fazer com as pessoas, e ela ouviu alguém falar da parte ruim, que tem também para algumas pessoas, que talvez fizeram coisas erradas, ou não, enfim, tem a parte ruim, mas tem muita coisa boa nesse negócio, muito transformador, e as pessoas que sabem disso, elas não estão na Jean-Rosé, porque elas ainda não o conhecem, o que as pessoas mais precisam, dentro desse mercado, é confiança, credibilidade, confiança, e isso, os nossos 25 anos provam, é que existe sim, não somos a única, eu não tenho a pretensão, de dizer, ah Jean-Rosé, é a única empresa boa do mercado, jamais, eu acredito sim, que tem muitas empresas boas, mas eu não falo a concorrência, porque eu não tenho tempo para isso, eu tenho tempo para os nossos clientes, é para os nossos consultores, entende? de novo, a questão da mentalidade, a pessoa com mentalidade próspera, em negócio agora falando, ela não tem tempo para ficar perdendo com concorrência, ela tem tempo para se perder, ou para ganhar com os seus clientes, com os seus consultores, com a sua equipe, aí ela não tem tempo para ficar olhando, o que os outros estão fazendo, o que não estão fazendo, não interessa, ela não fica olhando o que eles fazem, o que importa é o que nós vamos fazer, para continuar no caminho que a gente está, sabe? E aí E aí E aí